Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e nós estamos aqui falando a respeito das maneiras que se tem à disposição de ganhar a confiança das pessoas e de estabelecer com as pessoas uma relação de admiração que te permita exercer sobre elas um domínio que é a grande sacada da obsessão, uma relação de domínio no qual o espírito predomina sobre aquele que se encontra obsediado e aqui no caso trata-se de um aspecto mais relativo à fascinação uma maneira muito fácil de levar as pessoas na conversa ou seja, de ganhar a confiança das pessoas por aquilo que você diz nas comunicações espíritas, nas comunicações que você dá é você abordar o tema da transição planetária esse é um tema que desperta nas pessoas uma simpatia muito grande e uma curiosidade muito grande então quantas mensagens você der relativas ao período de transição pode ter certeza que serão mensagens que serão bem aceitas pois muito bem, a partir dessa aceitação dentro desse conjunto de mensagens que você der, tem uma orientação de Kardec que chama a atenção sobre o uso de datas no que diz respeito a previsões mas como você já viu aqui em outros vídeos as pessoas não se atentam muito para o que o Kardec disse e é exatamente aí que você ganhará a confiança das pessoas fazendo previsões no que diz respeito à transição planetária porque esse é um tema que gera muita simpatia, muita curiosidade e dentro desse conjunto de previsões você vai dar datas não precisa nem ser muito específico com dia e hora ano, se você disser um ano dentro aí de um cálculo matemático por exemplo, se valendo em passagens bíblicas se valendo aí em profecias se valendo de outras comunicações de outros espíritos que não tem nada a ver não importa, o que importa é que dentro desse conjunto de coisas relativas aí à transição planetária você jogue uma data pode ter certeza que a partir do momento que você lançar uma data não precisa ser uma data exata você pode até fazer só uma aproximação e como outros espíritos já andam falando essas coisas se você lançar uma data mesmo que seja aproximada isso gerará nas pessoas uma postura de grande admiração de grande curiosidade de grande espanto e aí é claro, por estar revelando a elas esse tipo de informação elas se sentirão aí muito à vontade para confiar em você que estabelece com elas uma relação de autoridade lembre-se sempre disso o importante é que naquilo que você disser você vai causar a impressão de ter uma superioridade maior do que você realmente possui é nisso que consiste aí as principais táticas quase todas essas que nós falamos aqui baseiam-se exatamente nisso uma relação de autoridade mas é uma relação de autoridade aparente seja pelo uso de palavras bonitas seja pelo uso de palavras difíceis seja pela invenção de termos dentro de uma teoria qualquer seja na revelação de datas você vai causar nas pessoas aí uma impressão muito grande porque afinal de contas elas vão se sentir de certa forma especiais por estarem obtendo esse tipo de informação que não é qualquer um que irá obter eu já falei em outros vídeos que todas essas relações de dominação obsessiva com vistas à fascinação elas baseiam-se exatamente na vaidade das pessoas que é estimulada e é estimulada nesse caso porque elas vão se sentir muito importantes porque afinal de contas o espírito tal lembre-se de usar um nome conhecido ou um nome de alemão ou um nome de indiano ou se valer de um título como doutor as pessoas vão se sentir muito importantes porque afinal o espírito doutor fulano de tal estará nos revelando sobre a transição planetária que todos nós temos que ficar atentos e aí você vai criar nas pessoas esse senso de urgência você vai criar nas pessoas esse sentimento apocalíptico quase terrorista a data está chegando o prazo está se acabando a transição está acontecendo e tudo isso vai gerar nas pessoas justamente essa disposição para aceitar aquilo que você quiser dizer mais na frente porque afinal de contas você é o espírito que revela tais informações mais na frente quando você quiser dizer outras coisas a relação de autoridade estará estabelecida e essas outras coisas que você disser com vistas a prejudicar o grupo prejudicar as pessoas prejudicar o médium e aí é claro que vai depender muito do seu objetivo com a obsessão essas coisas serão aceitas numa boa porque afinal de contas você é o grande espírito que revela tais coisas a respeito da transição planetária bom então é isso mais uma informação tudo isso como nos outros vídeos nós já falamos o mínimo de aplicação eu não vou nem só me referir ao conhecimento porque as vezes o conhecimento as pessoas tem mas de aplicação uma coisa é saber o que o Kardec disse outra coisa é aplicar o mínimo de aplicação dos ensinos do Kardec seria suficiente para não deixar passar nada disso mas nós estamos aqui nos referindo justamente a esse tipo de abordagem porque é o tipo de coisa que as pessoas não fazem os poucos que conhecem o Kardec não aplicam e aí é que está a facilidade para você que quer investir nessa carreira de espírito obsessor então é isso até o próximo vídeo valeu o próximo vídeo Obrigado.